Existem muitas opções de Xiaomi pra comprar em 2024, só que poucas que realmente compensam. Oi pessoal, eu sou a Bianca e eu separei 4 melhores opções, uma em cada preço, tá? Pra caber em todos os bolsos e eu separei com carinho pra vocês. Qualquer um deles que você escolher vai fazer uma excelente compra. Eu trouxe o Poco X6 Pro, Poco X6 Normal, Redmi Note 13 4G e Redmi Note 13 Pro 4G. Quatro opções incríveis e todos os celulares que eu trago aqui eu uso e testo, tá? Todos eles. Bom, vamos começar do mais barato, que é o Redmi Note 13. Quando nós vemos um celular barato, a gente imagina o quê? Que ele vem com uma tela ruim, um processador que não rola da nada, câmeras ruins. Mas não, Redmi Note 13, entre todas as opções, é a melhor. Porque primeiro, ele é muito bonito, ele vem com uma traseira espelhada e parece muito ser um vidro. Com certeza. E não aparenta nem um pouco custar o preço que ele custa. Ele tem aqui uma traseira espelhada, como se fosse um vidro, né? Parece muito ser um vidro, mas o material dele é um plástico. Nós temos aqui nas laterais, o nosso botão Power, o nosso botão de volume. Na parte de cima, nós temos a entrada para fone de ouvido, saída de som, microfone e o infravermelho. Você já imaginou você poder controlar toda a sua casa através do seu celular? Cada dia os smartphones vêm muito mais práticos, né? Antes a gente usava um celular para ligações, levava uma calculadora, levava uma carteira. Mas agora, você vai controlar toda a sua casa através do seu celular. Porque você sabe, né? Que aqueles controles de televisão, controles de projetor, controles... Todo tipo de controle remoto. Para você poder controlar as coisas, ele tem que ter um infravermelho. E se eu tenho isso no meu celular, significa que ele pode controlar. E olha só na prática, como é fácil. Como a Xiaomi é super completa, ela já trouxe um aplicativo instalado, que se chama Mi Remote. Ele é gratuito e é muito simples. Você simplesmente escolhe o que você quer controlar, coloca a marca do seu ar, da sua TV. E automaticamente você controla assim como eu estou fazendo aqui com o ar-condicionado do estúdio. Com muita praticidade. Isso é muito legal. E nós já temos um smartphone que custa menos de mil reais. É isso aí. Redmi Note 13 4G hoje em dia está sendo vendido por uns mil reais mais ou menos aqui no Brasil, né? Eu comprei o meu através da Amazon Brasil, que é um dos melhores lugares para comprar a Xiaomi. Porque além de você pagar mais barato do que qualquer outro lugar, você compra com garantia e segurança. Que é o mais importante. Ter garantia e segurança do seu dinheiro. E eu vou deixar já o link aí na descrição para você poder pagar barato no seu também. Bom, a Xiaomi fez um trabalho incrível também na tela do nosso Redmi Note 13. E apesar dele ser o mais barato desse vídeo, ele já tem a melhor tela possível, né? Que no caso é a tela AMOLED. Onde a gente tem maior durabilidade de bateria só por ter essa tela. E a melhor qualidade de imagem também. E eu estou usando um tema super legal. Temos esse efeito de transição também. Que é da própria Xiaomi. Que você consegue utilizar aí várias opções. Esses temas eu também baixei na loja de temas aqui da Xiaomi. Que é gratuita no caso. A gente tem um monte de opções, ó. Vou mostrar aqui para vocês as opções que a gente tem. E todas elas gratuitas. Opções de planos de fundo gratuito. Temas. Muitas opções legais, tá? E isso é coisa que vem com o Xiaomi. Olha o tanto de plano de fundo da hora que você pode colocar aí no seu Xiaomi. Por exemplo, se você gostar de um tema aqui. Né? De imagem de fundo. Vai aparecer outras opções aqui para você. Então isso é muito legal. Então existem muitas vantagens em você escolher um Xiaomi para 2024. Bom, essa tela além de ser AMOLED. Ela é uma das mais rápidas. Com uma taxa de atualização de 120 Hz. Aonde vai ser incrível o seu uso diário, né? Com muita fluidez e velocidade. E principalmente em jogos. A gente vai ter uma fluidez bem legal. E como eu falei para vocês. Não existe mais esse negócio. Que se o celular custa menos de mil reais. Ele não roda todos os jogos. Na verdade, o Redmi Note 13 vem com um processador. Que nós encontramos aí em smartphones. Que custam até mil e trezentos. Isso é uma vantagem para ele. Eu vou abrir junto com vocês aqui o Asplaut 9. Para a gente dar uma jogada. Entender um pouco melhor. Já abriu aqui a partida. E o processador que a gente tem aqui. É da Qualcomm Snapdragon 685. Já vindo com a versão de 6 de RAM. E 128 de armazenamento interno. Então é um processador que vai rodar qualquer tipo de coisa. Ah, vou usar o Redmi Note 13 para trabalho. Preciso de aplicativos pesados e tudo mais. Mas ele vai aguentar. Se você quiser usar como um celular para jogos também. Ele vai rodar todos os jogos. Claro, não é um smartphone gamer. Assim como a gente tem nos outros modelos aqui. Mas supra bastante para quem quer um smartphone barato e bom. Aqui nós temos uma bateria grande também. De 5.000 mAh. Que dura o dia inteiro com tranquilidade. Para você ter uma ideia. De 0 a 100%. Você tem mais de 24 horas de uso. Então é bastante coisa. Além disso nós temos aqui um conjunto triplo de câmeras traseira. Que está se saindo super bem pelo preço. Olha só. A nossa câmera padrão. Ela tem 50. Ela tem 108 megapixels. Com o sensor da Samsung. Nós temos aqui também uma lente grande angular mais macro de 8. Uma modo retrato de 2. E a sua selfie com 16 megapixels. Então sim. Você consegue tirar fotos legais com o Redmi Note 13. A melhor opção barata que a gente tem hoje em dia. Com uma tela que nós já encontramos em um celular bem mais caro. Que nós temos uma bateria bem grande também. Assim como nós temos em smartphones mais caros. Então o Redmi Note 13 4G se destaca por esses motivos. Vou deixar o link aí na descrição. Caso você já tenha se interessado. Agora vamos subir um pouquinho o patamar. E aumentar um pouquinho o preço também. Esse aqui é o Redmi Note 13 Pro 4G. E só pelo design dele a gente já consegue ver que ele é único. Olha só. Ele tem aqui uma palheta de cores vindo aqui com 3 cores. Super bonitão mesmo. Eu não me lembro de ter utilizado um celular parecido com ele. Nós temos aqui o nosso botão power. Nosso botãozinho de volume. Na parte de cima nós temos as mesmas coisas do Redmi Note 13. Que é a entrada para fone de ouvido. Saída de som. O infravermelho. E o microfone. Desse lado de cá nós temos a gavetinha para os chips. A gente tem entrada para carregar o USB-C. mais uma saída de som e o microfone. Se a gente tem duas saídas de som. Significa que a gente tem o áudio estéreo. Que é a melhor qualidade sonora. Então se você for ouvir uma música. Assistir um filme ou até mesmo jogar. Você vai ter a melhor qualidade sonora possível. E aqui a gente também tem. Assim como no Redmi Note 13. A impressão digital na tela. O que é um diferencial. Porque a Xiaomi está colocando em smartphones baratos. Já essa tecnologia. Que alguns meses atrás a gente só encontrava em celulares. De pelo menos aí uns dois mil e quinhentos reais. Então agora nós podemos ter também. Nos smartphones mais baratos. Essa super tecnologia. Aqui a gente tem a mesma tela do Redmi Note 13 4G. Que é a melhor. AMOLED de 120 Hz. Melhor qualidade de imagem e velocidade. A diferença é que aqui você paga um pouco mais. E leva uma potência um pouco maior de processador. O processador que a gente tem aqui. Diferente do Redmi Note 13 normal. Esse aqui é da MediaTek. O LG 99. E vem com 6 de RAM também. A versão com 6 de RAM. 128 de armazenamento interno. E é um processador sim. Superior ao Redmi Note 13 normal. Aí você investe aí uns 200 a mais. Para levar uma potência um pouco maior. E roda todos os jogos do mesmo jeito. Através dessa tela de 120 Hz. Que faz todo sentido hoje em dia. Uma tela extremamente fluida e rápida. E por ter bastante memória RAM. Ajuda bastante também na velocidade. Para sair do jogo. A hora que você volta. O jogo está ali te esperando. Com a maior fluidez. E isso é um diferencial para um celular barato. E eu também vou deixar o link dele aí na descrição. Na verdade eu vou deixar o link de todos. Caso você já tenha se interessado. E agora vamos ver esse conjunto de câmeras. Porque está bem elaborado. Eu gostei bastante. Tirei várias fotos com ele. A nossa câmera padrão. Ela é de 200 megapixels. Com sensor da Samsung. É um diferencial. Ela vem com 200 megapixels. A qualidade está bem legal. Como vocês conseguem ver. Quanto mais iluminação. Mais claridade você tiver. Melhor vão ficar as suas fotos. Nós temos aqui uma grande angular. Mais macro de 8. Uma modo retrato de 2. E a sua selfie com 16 megapixels. E aí? O que vocês acharam? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Ela é muito importante para mim. E o Redmi Note 13 Pro 4G. Também uma excelente opção para a 2024. Uma opção intermediária. Agora subindo um pouco mais o patamar. Eu trouxe aqui um dos mais pesquisados do momento. Que é o Poco X6. É um dos smartphones mais completos. Porque ele consegue te oferecer muita coisa. Por um preço bem pequeno. Na verdade ele está custando hoje em dia uns R$1.650. A versão com 256 GB e 8 GB de RAM. Então a Xiaomi não fez ele com versão de 64 nem de 128. É só a partir de 256. Então você vai levar muito armazenamento. Muita memória RAM. Por um preço bem menor. E a gente tem aqui também um design incrível. Uma traseira espelhada. E ele tem tipo um marmorizado aqui na parte de baixo. Que é um destaque para ele. E as laterais dele também é na corzinha branca. O que é muito bonito mesmo. Bom, os diferenciais do Poco X6 Pro. Na verdade é o seu processador também. E as suas câmeras que tiveram várias evoluções. Comparando com os outros dois modelos. Claro, subindo o patamar. Aumentando o preço também. Aqui a gente tem a mesma tela. Que ela é AMOLED de 120 Hz. Do mesmo tamanho. Uma tela de 6.67 polegadas. Bem grandona. E a tecnologia AMOLED é a melhor que você pode comprar. Na verdade até os smartphones top de linha. Vem com essas mesmas tecnologias. Com a mesma qualidade de imagem. Que nós já temos nessas opções de celulares aqui. E um destaque para o Poco X6. É o seu processador. É justamente o seu processador. Vindo com uma potência maior. Do que a maioria dos celulares. Que custam a faixa de preço dele. Até mesmo Samsung, Motorola. Ele consegue vir com uma potência bem maior. Pelo mesmo preço. Eu abri aqui o Call of Duty. Que é um dos jogos mais pesados da Play Store. Só para vocês entenderem melhor. Olha só as qualidades que a gente joga no Poco X6. Praticamente tudo no máximo. Então ele já tem uma potência suficiente. Para qualquer tipo de jogo da Play Store. A gente jogar com tudo no máximo. E aqui a gente tem uma fluidez incrível. Inclusive esse processador aqui. A gente encontra em celulares de pelo menos 2 mil reais. Que é o Snapdragon 7S G1 2. Vindo aí com os 8 de ranking. Eu tinha falado para vocês. E 256 de armazenamento interno. Sendo uma excelente opção de smartphone para jogos. Se você quer investir em um celular bom para jogar. Poco X6 é uma das melhores opções. Por menos de 2 mil reais. Ele tem mais ou menos a mesma potência. Do iPhone 11. Que é vendido hoje em dia. Mais ou menos por uns 2 mil e 800 reais. É um celular bem mais antigo. E ele consegue ser mais barato. E ter mais ou menos a mesma potência. De um celular bem mais caro. A bateria dele é a maior desse vídeo aqui. Ela é de 5.100 mAh. Tendo umas 6, 5, 6 horinhas a mais. Do que os outros modelos. Então isso é um destaque para ele de novo. Se você já está interessado. O link está aí na descrição. Para você poder economizar bastante. E agora vamos ver o conjunto de câmeras do Poco X6. Que também é uma excelente opção. A nossa câmera padrão. Ela veio com 64 megapixels. Com sensor da Univision. Com uma qualidade surreal. Nós temos aqui grande angular de 8. Macro de 2. E a sua itself com 16 megapixels. Ah, e a partir do Poco X6 nós já gravamos vídeos em 4K. Com 30fps com a nossa câmera traseira. Então qualidade de vídeo incrível. Fotos incríveis. Poco X6 está entregando bastante. Agora a última opção aqui. E a mais top de todas. É o nosso Poco X6 Pro. Que é claro. É um smartphone totalmente incrível. Na verdade ele tem a mesma potência de um smartphone. Que custa 5, 6 mil reais. O hardware também é o ponto mais forte do Poco X6 Pro. Porém, olha só o design dele. Aqui nós temos uma traseira fosca. E ela é de couro. É realmente de couro. Porém, a gente também tem a versão cinza. Com uma traseira de vidro espelhada. Nós temos aqui nas laterais. O nosso botãozinho power amarelinho. Que está super bonito. Diferente dos outros modelos. Aqui a gente não tem entrada para fone de ouvido. Só que aqui a gente já tem uma proteçãozinha. Contra respingos de água. Que é o IP57. Aonde se acontecer de respingar água. Ele não vai molhar. Só que é claro que não é nenhuma super proteção alta. Então, não aconselho vocês a colocarem ele dentro da água. Não é bom. Se acontecer de pegar com a mão molhada e tudo mais. Ele não estraga. Mas não mergulha com o Poco X6. Porque ele não tem essa super proteção. Na verdade, aqui nós temos a mesma tela dos outros modelos. Que é a AMOLED. A melhor que poderia ter, né. Aqui nós já estamos com o HyperOS. A última atualização dos nossos Xiaomi. E o diferencial dele é o seu processador. Que nem eu falei para vocês. Na verdade, eu não precisaria nem abrir aqui o jogo com vocês. E olha só. As qualidades. E a gente tem a qualidade ultra em taxa de quadros. E não sei se você sabe. Mas até mesmo o iPhone 15. Que é um celular que é vendido hoje. Mais ou menos por uns 5, 6 mil reais. Ele não consegue. A gente não consegue jogar com qualidade ultra em taxa de quadros. Porque ele não tem uma tela gamer. Assim como o Poco X6 Pro tem. Então, graças a tela de 120 Hz. Entendeu? É um conjunto de coisas. E o Poco X6 Pro, ele é conhecido como o smartphone gamer que todo mundo pode ter. Porque ele é acessível e super potente. Bom, vamos abrir aqui a partida para a gente dar uma jogada. E para você entender melhor. O processador que a gente tem aqui é da MediaTek. O Dimensity 8300 Ultra. Essa versão que eu tenho aqui é com 12 de RAM e 512 de armazenamento interno. Então, ele não está para brincadeira. E é aquilo que eu falei para vocês. Ele é o celular gamer que todo mundo pode ter. Porque ele tem a mesma potência do iPhone 15. O diferencial é que ele tem uma tela maior, mais rápida. Uma bateria maior também. Então, acaba sendo melhor do que o iPhone 15. Entendeu? E sendo muito mais barato. É isso aí. Eu paguei 2.050 reais no meu. Vou deixar o link aí na descrição. Comprei na Amazon Brasil também. Lá tem a opção de parcelamento sem juros. Frete grátis dependendo da região. Então, só alegria, né? Bom, vamos lá. Vamos dar uma jogada aqui nele. Para a gente testar esse processador. Ah, e a gente tem o Game Turbo, tá? Nos nossos Xiaomi. Onde a gente pode alterar a voz quando estiver jogando online. Abrir janelas flutuantes dos aplicativos. Medir o FPS enquanto você joga. Você consegue medir aqui o FPS. Bem legal também. E o processador que a gente tem aqui é o processador de 2024, né? Ele tem a mesma potência do iPhone 15. Só que custa aí muito menos da metade do preço, né? É uma diferença muito gigantesca. E é um smartphone super, super, super potente. Inclusive, processadores da MediaTek não tem problema com superaquecimento, tá? Então, ele vai rodar todos os jogos com uma qualidade incrível e não superaquece. Bom, outro ponto são as câmeras do Poco X6 Pro. Apesar dele ser criado para jogos, as câmeras dele são incríveis. Olha só. Câmera padrão 64 megapixels. Temos aí grande angular de 8. Macro de 2 e a de selfie com 16 megapixels. Claro, já gravamos em 4K também com a câmera traseira. Então, com o Poco X6 Pro, você consegue tirar fotos incríveis. Temos a melhor tela. Nós temos uma das maiores baterias de 5.000 mAh. Ah, e nós temos, a partir do Redmi Note 13 Pro, o NFC. Onde a gente pode cadastrar todos os nossos cartões no nosso celular e fazer pagamentos por aproximação. Dispensando totalmente uma carteira física e utilizando uma carteira virtual. O único que não tem NFC é o Redmi Note 13 4G, tá? Os outros três modelos já vêm com essa tecnologia do NFC. Comentem o que vocês acharam. Claro, todos os links estão aí na descrição. Separei as melhores opções. Então, qualquer um que você escolha, você vai fazer uma excelente compra. Já deixa o like aí, se inscreve no nosso canal para fortalecer. E até a próxima.